olá pessoal tudo bem com vocês então eu venho dar uma dica bem interessante aqui por conta que tô vendo algumas pessoas aí tendo a conta bloqueada por 24 horas né através do por conta do acesso id eu vou explicar o que que acontece para acontecer isso daqui né às vezes você pega vai utilizar um outro telefone alguma coisa assim aí você vai colocar o id lá né já é tem cadastro tudo lindo maravilhoso aí você coloca seu e-mail lá de preferência você tem que prestar bem atenção para escrever o e-mail corretamente principalmente se tiver ponto veja se está colocando tudo direito maravilha aí você coloca envia e você vai esperar o código chegar no seu e-mail né é a maioria a maior parte das vezes o código chega rápido eu já notei muito que às vezes o hotmail tem hora que demora para chegar cara nossa senhora é quem for fazer id eu digo faça pelo gmail ele é bem melhor de mexida ele chega bem mais rápido do que o hotmail é tanto que a maioria das pessoas são e a maioria que tem problemas são hotmail inclusive essa pessoa que aconteceu isso aqui vou perguntar para ela o que que era o dela então pessoal então vamos lá daí você solicita o código e aí você fica naquela expectativa do código chegar lá no seu e-mail mas pode existe vários fatores que pode acontecer para esse código não tá chegando lá no seu e-mail primeiro é a sincronização né você tem que tentar atualizar lá para ver se aparece outra coisa é tem que ver se o telefone tá funcionando bem aplicativo tá atualizado também e existe um fato também que acontece de não chegar se o gmail tiver manutenção né não só nesse jogo mas já aconteceu um uma criaturinha que eu conheço ele me contatou perguntando né que ele mexia com as planilhas lá e ele não tava conseguindo fazer o download eu falei para ele pode ser que o aplicativo poderia estar em manutenção falei para ele testar daqui meia hora ele testou funcionou já aconteceu comigo também eu já tive minha fazenda desse jeito mas aí eu aprendi e quando eu envio eu olho direitinho o seu e-mail tá correto né e se por acaso não chegar rápido eu vou ficar esperando às vezes demora meia hora para chegar mas você tem que ter paciência você não pode digitar ficar tentando várias vezes não importa se é no mesmo telefone nem outro você tem que mandar uma vez e ficar esperando lembrando você tem que ter certeza que você escreveu o e-mail certinho lindo e maravilhoso e outra coisa se por acaso você tá com a tela do jogo aberta né você fala poxa vida vou ficar aqui meia hora não você pode somente clicar no botãozinho ali embaixo no meio e sair a janela vai ficar aberta em segundo plano quando você vier que você clicar ali no jogo já vai abrir aquela janela para você colocar o código lembrando que você pode estar olhando também a sua caixa de spam para ver se não foi para lá normalmente dizem para fazer isso mas sempre cai na parte principal ali nas atualizações caixa de entrada e se por acaso tiver dúvidas pergunte eu espero ter ajudado aí então fiquem ligeiros